A Palavra de Vida Eterna do Evangelho é São Lucas capítulo 15 versículos 1 a 3 e 11 a 32. Naquele tempo os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acorde os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha dois filhos. O filho mais novo disse ao pai, pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região. E ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse, quantos empregados do meu pai tem pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para o meu pai e dizer-lhe, pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o, cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse, pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados, trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. E colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto da casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu, é teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai saindo insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai. Eu trabalho para ti há tantos anos. Nunca desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou este teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse, filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Caríssimo irmão, caríssima irmã, esse texto longo, bonito, precioso, que é a parábola do pai misericordioso e o filho pródigo, eu quero propor apenas neste sábado, para nós colocarmos em prática a palavra, apenas um gesto. Cada um de nós pense em alguma pessoa que estava morta e que nós sabemos que precisa voltar. E cada um de nós encontre a forma de rezar, abraçar, acolher, ir ao encontro de alguma pessoa. aquilo que você pode fazer para valorizar uma pessoa que precisa do perdão e da misericórdia de Deus. Que nosso Senhor nos dê a graça de, neste sábado, abrir-nos para a prática desta palavra, que é a palavra de vida eterna. Amém. Amém.